Você sabe juros compostos para o concurso do Banco do Brasil? Fique até o final desse vídeo que você vai aprender. Eu sou o professor Marcão e ajudo os meus alunos a superarem seus bloqueios e gabaritarem matemática financeira nos concursos. Mas antes de começarmos aqui a nossa live, a nossa aula, faz uma coisa, curte o vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar recebendo sempre, sempre, sempre conteúdos iguais a esse, né? Para você decolar e chegar aí na tão sonhada aprovação. Agora sim, família, já me apresentei sem querer, querer, corococó, caneta e papel na mão e simbora para cima deles. Vamos embora. Treino duro, jogo fácil, sem enrolação. Vamos lá. Como interpretar? Como resolver? Vamos lá. Como interpretar? Método dos 50. A questão sempre irá relatar o tipo de capitalização. Então a questão vai falar, né? Tranquilaço, a questão vai falar se é juros simples ou juros compostos. Como resolver? Patenteamos como técnica R, né? Como resolver? né? Utilizaremos duas ferramentas, né? Ora, vamos utilizar o método do arrasto e ora, vamos utilizar a fórmula. Então, muito simples. Como interpretar? A questão sempre irá relatar a capitalização. Então a questão vai sempre dizer, né? Vai sempre falar para a gente se é juros simples ou juros compostos. Como resolver? né? Duas ferramentas. Método do arrasto ou a fórmula. Então, família, vamos lá. Agora você vai vivenciar um pouquinho, né? Do que nós ensinamos para os nossos alunos do nosso curso do Banco do Brasil. Agora você vai entender por que nós aprovamos. Legal? Então vamos lá, família. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Primeira questãozinha na tela e você já sabe como começa a parada, né? Sublinhar para interpretar. Então, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, a primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona como? É repetição, cara. Vamos lá, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá, família. Começando aqui o pagode. Um investimento bancário paga 1% de juros compostos a cada mês e cobra 10% de taxa sobre os rendimentos, uma única vez no dia do resgate. Aplicando-se 20 mil nesse investimento, qual será o valor de resgate em reais após três meses? Então, a primeira coisa que você tem que analisar na questão é o modelo, né? É a capitalização. Pergunto. É juros simples ou juros compostos? Coloca aí para mim no bate-papo. Juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão. Juros compostos. A questão está relatando. A questão está falando. 1% a juros compostos. Então, já identifiquei. É uma questão sobre juros compostos. E a questão está perguntando o quê, Marcão? O valor do resgate. Em outras palavras, ele está perguntando o montante dessa aplicação. Resgate é a mesma coisa que montante. Então, zero trauma. Primeira etapa, ok. Com maestria. Eu já sei o modelo e já sei o que o problema está pedindo. Ele quer o montante dessa aplicação. Qual é o próximo passo, Marcão? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, imagina, dentro do curso, né? Por vários exercícios e você ali, estudar, revisar e exercitar. Cara, vai entrar na cabeça, né? Você já vai saber o comando. Por questãozinha de juros compostos, pedindo um montante, pô, vou aplicar aqui o método do arrasto. Não precisa da fórmula. Então, sempre que a questão pediu um montante, não precisa usar a fórmula. Vamos utilizar o método do arrasto. O que seria o método do arrasto, Marcão? O método do arrasto é a ideia dos juros sobre juros, né? É a ideia do cartão de crédito. Então, você vai capitalizando ali o investimento, período ao período, né? Você vai ali no sapatinho, no período a período. Você vai arrastando ali o capital mês a mês. Vamos lá, olha como é fácil. Você aplicou, você investiu 20 mil. Aí, está pagando quanto? 1% ao mês. Aí, você vai capitalizar um período. Você vai pegar aqui 1% de 20 mil. Aí, que a mágica acontece, olha. Como é que eu acho 1%, né? Para você calcular 1%, basta você voltar duas casas. Olha. 1% duas casas. Então, 1% de 20 mil vale quanto? 200. Então, no primeiro mês, você teria quanto? 20 mil mais 200. Pô, 20 mil mais 200 vai dar 20 e 200. Só que você aplicou, né? Por três meses. Então, você vai ter que fazer isso daí três meses, ó. Então, você vai capitalizar o dinheiro mais um período, ó. Quanto você teria no segundo mês? Aí, você vai pegar aqui, ó. 1% de 20 e 200. Não é juros sobre juros? Então, você vai arrastar mais um período, mais um mês. E como é que você acha 1% de qualquer valor? Basta você voltar duas casas, ó. Então, aqui, cara, é sem maluquice, né? Você fica assistindo esses videozinhos aí, meia bomba na internet. Aí, vem para cá cheio de magia, né? Cheio de mandinga, né? Pelo amor de Deus. Está amarrado, né? Para cima deles. Então, aqui, ó. É técnica. É bizu. Se não é voodoo, é bizu. Então, 1% volta duas casas. Então, você acaba fazendo a quantia de cabeça. Então, 1% de 20 e 200 vai dar 202. Então, no segundo mês, rendeu 202. Então, quanto você teria? 20 e 200 mais 202. Isso aí vai dar 20... 402. Agora, vamos lá. Vamos ver se você aprendeu. Quanto é que dá 1% de 20 e 402? Coloca aí no chat por ti, o Marcão. Vamos lá. Zero trauma. Vamos lá. Faz o gol e me abraça. Pô, Marcão, moleza. É só voltar duas casas. Pô, então, vai dar 204.02. Então, você teria, é, 20 e 402 mais 204.02. Então, você teria isso daqui. Teoricamente, você teria isso daqui, ó. 20 e 602.02. Só que o aluno que não segue o método, ele vai errar. Ele vai marcar aqui a letra E. Vai achar que a resposta é a letra E. Só que ele vai errar. Por quê? Porque não é esse valor aqui que o cara vai receber. Por quê? Porque no dia do resgate, o mundo é feio. Ele vai pagar uma taxa de 10% sobre o rendimento recebido. O que é o rendimento? Rendimento é os juros. Qual foi o rendimento total? Você vai somar aqui, ó. 200 mais 202, mais 204.02. Então, quanto rendeu o seu dinheiro? 600. 606.02. Esse foi o rendimento. Aí, vai descontar quanto? Né? Desse rendimento aqui. Vai descontar quanto? Vai descontar a taxa. O mundo é feio. Ele vai pegar aí, ó. 10% desse valor. Então, na hora da retirada, ele vai pegar isso daqui, ó. 10% desse valor. Então, vamos lá. Quanto é que dá 10% de 606.02? Por 1% volta 2, 10% volta 1. Então, para calcular 10% de qualquer valor, basta você voltar uma casa. Então, 10% vai dar 60.602. Então, quanto você vai ganhar, né? Aí, você vai diminuir. 606. Vou fazer aqui no cantinho, tá? 0.02. Qual é o ganho real? Né? Olha a importância da matemática básica, né? Aí, você vai fazer aqui a continha. Para completar, você coloca um zero. As casas decimais. Aí, começa a brincadeira, ó. Ó. Vai pedir emprestado. Vai ficar 1, vai ficar 10. 10 menos 2, vai dar 8. 1 menos 0, vai dar 1. 0, não dá para tirar 6. Aí, vai pedir emprestado. Vai ficar 10 menos 6, vai dar 4. Vírgula 5 menos 0, 5. 0, não dá para tirar 6. Aí, vai pedir emprestado. Ó. 10 menos 6, vai dar 4. Então, vai dar 545.418. Então, o teu dinheiro rendeu, de fato, né? Vou botar aqui, real. O que você ganhou? É o ganho real. Foi 545.418. Então, o resgate. O que é o resgate? É o montante. O que é o montante? É o capital aplicado, 20 mil. Mais os juros. Isso aí vai dar 20, 545.42, né? Aproximadamente. A renda andando ali, né? Daria isso. Então, olhando ali, qual seria o gabarito? Letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, não adianta. Você não vai aprender matemática financeira se você não domina, se você não sabe matemática básica. Por isso que no nosso curso, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Para você, tudo o que nós oferecemos. Primeira coisa que nós orientamos, né? Para os nossos alunos. Estude o curso de matemática básica. Porque não adianta. A financeira vai ter sempre essas continhas. Então, é importante que você domine as contas. É importante que você domine a matemática básica. Beleza? Então, primeira questãozinha foi para a conta, no talento. Passamos para a próxima questão. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Não é isso? Primeira coisa é interpretar. Sublinhar para interpretar. Método, 2,50 neles. Estou pegando na tua mão, hein? Vamos lá. Uma pessoa comprou uma mercadoria no valor. Aqui está errado, tá? Senão, a continha não vai fechar, tá? Vou alterar aqui. 1.500. Senão, não vai dar certo. Beleza? No valor de 1.500 reais em um site de compras. Ao selecionar a forma de pagamento, escolheu a opção de duas prestações, tá? Ó, o valor de 1.500, tá? Aí você corrige aí no material. E ele selecionou a opção de compra em duas prestações, com vencimento para 30 e 60 dias, a contar da data da compra. Há uma taxa mensal de juros compostos de 10%. Sabendo-se que a primeira prestação foi de 650 reais, esta pessoa pagará a segunda prestação no valor de... Então, a primeira coisa, é juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão, juros compostos. E ele está pedindo o quê? O valor da primeira ou da segunda prestação? O valor da segunda prestação. Então, já interpretei o problema. É mais uma questão de juros compostos que envolve a ideia de pagamento, né? Da compra de um bem e pagamento parcelado. E ele quer saber o valor da segunda prestação. Ok. Já interpretei, já analisei o problema. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Então, para resolver esse tipo de questão, novamente vamos utilizar o método do arrasto. Então, sempre que a questão falar de compra, né? De um bem, compra de uma mercadoria e pagamento parcelado num período curto, né? Em poucas prestações, você vai aplicar o método do arrasto. Não precisa aplicar a forma. Então, compra de um bem, né? Em prestações, né? Em um período curto, método do arrasto. Você não precisa usar a forma. Vou te mostrar agora como é que se resolve. Para melhor elucidar o problema, vamos criar aqui a linha do tempo. Cara, quando você cria a linha do tempo, você consegue visualizar tudo de uma forma bem didática. Criei aqui a linha do tempo. A mercadoria, a vista, custa quanto? R$ 1.500,00. Só que você comprou parcelado. Vencimento para 30 e 60 dias. Em outras palavras, vencimento para daqui a um mês. E a outra prestação para vencimento daqui a dois meses. A primeira prestação foi de R$ 650,00. Ele quer saber o valor da segunda. Essa é a pergunta do problema. Ele quer saber o valor da segunda. Deixa eu chegar mais para o cantinho, para não ficar tão perto. Ele quer saber o valor da segunda. Legal? Aí, vamos lá. Olha como a linha do tempo ajuda no entendimento da questão. Vamos lá. O mundo é feio. Você está devendo hoje para a loja R$ 1.500,00. Hoje. Só que você comprou parcelado. Então, vamos lá. Passou um mês. 30 dias. Um mês. Ele vai te cobrar R$ 1.500,00? Não. Então, a dívida vai aumentar. Ele vai te cobrar juros. Juros de quanto, Marcão? De 10%. Então, eu tenho que arrastar esse dinheiro um período. Ou seja, eu tenho que capitalizar essa dívida um período. Ou seja, colocar juros nela. Juros de quanto? De 10%. Então, eu vou pegar aqui. 10% de R$ 1.500,00. Quanto é que dá 10% de R$ 1.500,00? Vai dar 15%. Volta duas casas. Então, R$ 1.500,00 mais 15%, vai dar R$ 1.000,00. Volta uma casa, perdão. É o inimigo agindo. Não é 1%, é 10%, né? Volta uma casa. Então, vai dar R$ 150,00. Então, R$ 1.500,00 mais 150,00 vai dar quanto? Vai dar R$ 1.650,00. Então, esse é o valor da sua dívida após o mês. R$ 1.650,00. Aí, o que você vai fazer aqui? Você vai cortar. Você vai abater. Então, R$ 1.650,00 menos R$ 1.650,00 vai dar R$ 1.000,00. Então, o saldo devedor da sua dívida, daqui ao mês, vai ser de quanto? De R$ 1.000,00. Só que você não liquidou aqui. Você liquidou na data 2. Então, vai passar mais um mês. Então, passou mais um mês, ele vai te cobrar R$ 1.000,00? Não. Ele não vai te cobrar R$ 1.000,00. Ele vai te cobrar 10%. Então, quanto é que dá 10% de R$ 1.000,00? Vai dar R$ 100,00, né? Volta uma casa. Vai dar R$ 100,00. Então, R$ 1.000,00 mais R$ 100,00, vai dar R$ 1.100,00. É isso? Então, na data 2, que é a segunda prestação, ele vai pagar quanto? R$ 1.100,00. Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra E. É, de eu vou passar no meu concurso. Então, família, o arrasta, ele ajuda muito. Pode ter certeza disso, ele ajuda muito. Mas você não pode usar em todas as questões o arrasta. Você só pode usar o arrasta em alguns casos. Primeiro, cálculo do montante, achar o valor do resgate. E a outra situação é para um período de pagamento curto, né? Compra de um bem e período de pagamento curto. Tá legal? Então, você só pode usar o arrasta nessas duas situações. Beleza? Claro, claro, claro. Então, vamos lá. Baixa o material. O Leolando está colocando aí o material. Ele já colocou lá no início da aula. Então, quem não baixou o material, baixa o material para você ir acompanhando. Beleza? A gente disponibiliza o material gratuitamente para você. E vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente treinar. Vamos que vamos. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma pessoa investiu um determinado capital sobre uma taxa de juros compostos de 10% ao mês. Obtendo-se, ao final de dois meses, um montante de R$ 36.300. Qual foi o capital investido? Então, vamos lá. Juros simples ou juros compostos? Juros compostos. O que ele está pedindo agora? O capital. Opa! Agora ele está pedindo o capital. Já mudou um pouquinho o cenário. Vamos lá. Técnica R. Como resolver? Nesse caso, vamos utilizar a fórmula. Não podemos utilizar o arrasto. Está legal? Então, quando a questão perguntar sobre o capital, sobre a taxa ou o tempo, você é obrigado a utilizar a fórmula. E qual é a fórmula dos juros compostos? Essa daqui, montante é igual ao capital, vezes o fator elevado ao tempo. Então, o fator. Como é que a gente encontra o fator pelo método MPP? Esquece essas aulinhas de meia bomba. Você vai encontrar o fator assim. 100 mais a taxa e volta duas casas. 100 mais a taxa e volta duas casas. Marcão, que parada é essa? Vamos lá. Taxa. Vamos supor que a taxa seja de 1%. Aí, você precisa do fator. Aí, você vai lembrar do bisu. 100 mais a taxa. 100 mais 1. Vai dar quanto? 101. É 100 mais a taxa e volta duas casas. Então, o fator de correção vai ser 1,01. Se fosse 2%, seria 100 mais 2, 102. Botando duas casas, 1,02. Se fosse 23%, 100 mais 23, 123. Voltando duas casas, 1,23. Só que no problema é 10%. Só que para aplicar a fórmula, eu preciso do fator. Como é que ficaria o fator da taxa de 10%? Seria 100 mais 10, que vai dar 110. Voltando duas casas, vai dar 1,10. Acabou. É isso aqui que eu preciso para aplicar a fórmula. Lembrando, tem aluno que está em outra estratosfera. Isso aqui é um exemplo que eu dei. Tá legal? É um exemplo. Aqui já é o da questão. 10%, qual é o fator? 1,10. Aí, é só jogar na fórmula. Montante. Montante, 36,300. É igual a capital, que eu não sei. Vezes o fator 1,10, que é a mesma coisa que 1,1, elevado ao tempo, ou seja, elevado a 2. Então, vai ficar 36,300. É igual a C vezes 1,1, elevado a 2, que vai dar 1,21. C vai ser igual a 36,300. É o inimigo agindo, né? 36,300, divididos por 1,21. C vai ser igual, né? Aí, vamos lá. Matemática básica. Ensinamos isso no nosso curso, tá? Vírgula embaixo, zero em cima. Então, você vai olhar a quantidade de casas. Como aqui tem duas casas, para tirar essa vírgula, basta acrescentar dois zeros em cima. Então, na verdade, a vírgula, ela não atrapalha, ela ajuda. Cabeça de gelo, ó. Então, você vai colocar ali, ó, três zerinhos, né? Dois zerinhos em cima. E vai fazer a continha, né? Vai ficar 3,630,000, dividido por 121. Isso aí, dividido por 121, vai dar 30. 30 o quê, Marco? 30.000. Então, esse foi o valor do capital. Gabarito, letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para o Banco do Brasil. E, para você, né? Se liga, para você que é aluno, que tem o nosso curso Dobradinha BB, porque tem sempre aluno aqui assistindo as nossas aulas no YouTube, para você que é aluno, qual é o próximo passo, né? Você vai entrar no nosso curso e vai resolver as questões do curso de exercícios sobre juros compostos, tá? Saiu errado aqui. Sobre juros compostos. Então, para você que é aluno, qual é o próximo passo? Entrar no seu curso e assistir as aulas do curso de exercícios, né? Praticar mais exercícios com as questões da Cisgrã Rio de juros compostos. Marcão, não sou aluno. E agora? O que você vai fazer? Você vai se matricular. Você vai comprar o nosso curso. É isso aí. Chegou a hora de você investir. É isso mesmo. Comprando o nosso curso, o que você vai levar? Curso de Matemática Básica, Curso de Matemática Compretaço para o Banco do Brasil, Financeira, A Novidade, Curso de Português, Cronograma de Estudos do Zero ao Avançado, e vai ter acesso ao nosso suporte Tira Dúvida. Paramos aí? Não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus exclusivos. Curso de Probabilidade Estatística, E-Book, Cursos de Exercícios da Cisgrã Rio de Matemática e Língua Portuguesa. É isso mesmo. Marcão, quantos milhões eu iria pagar? Cara, se fossemos cobrar por tudo, o seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você vai levar três cursos pelo preço de um. É isso mesmo. À vista no PIX, você vai pagar R$ 3,97. E no cartão, R$ 12,40,98. É isso mesmo. Você está levando três cursos pelo preço de um, e mais uma série de bônus. À vista, R$ 3,97 no PIX, e no cartão, R$ 12,40,98. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o Leonan. Ele está colocando aí agora o WhatsApp dele. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato. Esse é o melhor curso de financeiro. Você não vai encontrar igual no mercado. E pedimos sempre gentilmente para você que curte o nosso trabalho, deixe um comentário aqui no vídeo, de como essa aula te ajudou. Porque isso vai enganjando mais o nosso conteúdo. O YouTube vai entendendo que o conteúdo tem relevância e vai espalhando para mais alunos. Beleza? Conta aí com a sua ajuda. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Tamo junto. Abraço. Valeu.